Opa! Esse é o Insidercast! Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já chegou a ver um produto ou um serviço e já pensou como que eu posso melhorar? Você já ficou revoltado ver uma brilhante ideia implementada por outro que você já tinha pensado? Olha só, então você tem o perfil do empreendedor compulsivo. A gente vai falar hoje com o idealizador do Empreendedores Compulsivos, que é uma iniciativa de fomento a novos negócios e que já ajudou mais de 30 mil empreendedores e intraempreendedores pelo Brasil. Ele é o Alessandro Saad, ele é executivo, autor, professor, palestrante e mentor. Olha também o nosso colega aqui de Ondas, só que da Ondas de Rádio, da Rádio Geek, da Band News FM. É superintendente executivo do ESPRO, instituição sem fins lucrativos, que há 40 anos oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção no mundo de trabalho. Alessandro, seja muito bem-vindo à nossa casa, InsiderCast, no seu maravilhoso estúdio. Eu agradeço a oportunidade e o convite, Fábio. É um prazer muito grande poder conversar com vocês e compartilhar minhas cicatrizes, compartilhar minha experiência com a audiência de vocês. Alessandro, já vou emendar aqui a primeira pergunta para você. A gente quer saber se o brasileiro é mesmo um empreendedor compulsivo e de onde vem essa sua compulsão pelo empreendedorismo. Tá bom. Na verdade, eu não sabia que eu era empreendedor. Eu sempre me envolvi em montar negócios, sempre... Comecei muito cedo, eu era aquele cara que vendia gibi no intervalo da escola, fui DJ, eu toco bateria, então tive estúdio, produzi coisas. Eu sempre montei coisas, sempre me envolvido em negócios. Mas eu não sabia que isso era ser empreendedor. Até que, em um determinado momento, eu fui fazer um programa de formação na Babson College, nos Estados Unidos, e lá caiu a ficha que se eu pegasse o meu currículo e pegasse as outras... Administração, marketing e tal, se eu substituí tudo isso por empreendedorismo, minha vida fazia mais sentido. Dali pra cá, eu percebi que tudo que eu fazia ajudava alguém a montar um negócio ou eu queria montar alguma coisa do zero. Então, essa veia empreendedora vem desde cedo. Eu percebi que era uma compulsão quando eu perdi o apartamento que eu morava. Quando eu tive que vender o apartamento que eu morava pra colocar numa empresa que não deu certo. E aí eu bati um papo com a Adri, com a Adriana, minha esposa, e a gente falou assim, eu vou fazer um combinado. Eu não consigo não montar empresa. Eu não consigo não olhar pra uma oportunidade e tentar melhorar aquilo. Então, eu vou fazer um combinado com você. Eu não vou montar nenhuma empresa mais pra mim. E eu monto pros outros. Então, toda palestra minha começa. Bom dia, eu sou o Alessandro Saad. Eu sou um empreendedor compulsivo. Hoje tem, sei lá, 7.892 dias que eu não abro uma empresa. Por quê? Porque foi o meu combinado com a Adriana. Então, eu ajudo as outras pessoas a montarem os seus negócios ou a melhorarem os seus negócios pra ajudar a minha compulsão. Me faz bem ajudar os outros. Respondendo se o brasileiro é um empreendedor compulsivo, eu acho que o brasileiro tem uma veia empreendedora natural e que, durante muito tempo, ela foi mal falada como sendo o jeitinho brasileiro. Porque, na verdade, o brasileiro é muito bom em arranjar soluções. Só que você pode achar soluções pro bem ou pro mal, né? Se eu pegar essa capacidade que o brasileiro tem de achar soluções, de inovar, de ser proativo, a gente consegue muito bem encaixar o brasileiro como empreendedor compulsivo. O gap que o brasileiro tinha era um gap de planejamento, Fábio. O brasileiro era muito ruim de planejamento. Então, ele ia fazendo, ia errando, ia consertando e tal. Agora, essas duas últimas gerações, elas começam já a ter fundamentos de planejamento e começam a ter uma melhora nisso. Claro que muitos empreendedores ainda começam com a sua competência técnica, né? Ele é um bom barbeiro, ele é um bom mecânico, ela é uma boa chefe de cozinha, ou ela tem um salão de beleza. Ela é boa cortando o cabelo e tal, mas isso não quer dizer que esses profissionais todos serão bons executivos, serão bons donos de negócio, bons empreendedores. A competência técnica não é suficiente pro sucesso do negócio. Então, esse gap aqui é onde a gente entra ajudando. Poxa, Alessandro, muito legal a tua resposta do brasileiro. E a gente tem outros dois brasileiros aqui apaixonados pelo empreendedorismo. O Cleiton e a Bah Rodrigues. E Bah, como você está aí? Está pensando em alguma inovação nova aí pro InsiderCast? InsiderCast? Sempre falo. Oi, Insider! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast. Essa coisa de pensar nas ideias de, tipo, cara, por que eu não pensei nisso antes? Que genial! Quem nunca pensou em ideias como Uber, iFood, ou coisas parecidas e falou, por que eu não pensei nisso antes, né? Acho que todo mundo tem uma veinha, um pouquinho dessa compulsão por empreendedorismo. E nós três temos muito, não é mesmo? Menino das Luzes de Las Vegas, o menino Santista, o nosso garoto bronzeado, o nosso menino, Cleiton Lúcio! Obrigado, Bah. Obrigado, Fábio. Alessandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Realmente, nós somos empreendedores, assim. A gente, aqui no Brasil também, eu sinto que, pelo menos da minha parte, assim, da parte das pessoas que eu conheço, a gente realmente empreende, às vezes, muito por necessidade, né? E agora que nós estamos nos tornando profissionais. Alessandro, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, né? Quais são as características que o empreendedor tem que você mencionou nas suas palestras? Por exemplo, se poderia citar o gene empreendedor? Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre esse termo? Claro, claro. O gene empreendedor é um negócio que eu tropecei, assim, no caminho, Cleiton, que é um estudo da Princeton University, eu acho, da década de 70, se eu não me engano, e que ele identificou um gene, que é o gene da resiliência. E o gene da resiliência, ele foi alinhado ao gene da inovação e do empreendedorismo. Então, ele chama NR2B. Se você google Princeton NR2B, você vai pegar esse material, tem um PDF em inglês, você consegue ler lá, conta como funciona. Mas, em linhas gerais, o que aconteceu? Eles fizeram um experimento em laboratório, e sabe aquele labirinto de comida, que você põe um rato do lado, e a comida do outro? E você cronometra quanto tempo o ratinho demora para chegar na comida. E como é que eles fizeram? Eles fizeram três grupos de ratos. Um grupo de ratos normalzinho, um grupo de ratos sem nenhuma possibilidade de ter o NR2B, e um grupo de ratos com o NR2B aflorado, estimulado. O grupo de ratos normal demorou quatro horas para chegar no... Desculpa, 45 minutos para chegar na comida. O grupo de ratos com o NR2B chegou em nove minutos. E o grupo de ratos sem o NR2B chegou em quatro horas e meia. E aí, como o rato que tinha o NR2B chegou antes, não é porque ele é mais inteligente, é porque ele se frustra menos quando ele falha. Então, ele foi, errou o caminho, ele volta de novo e tenta de novo. Ele volta e tenta de novo. Se você não tem o gene, você cansa. Empreender dá um trabalho desgraçado. Você vai errar pra caramba. Tanto que o logo dos compulsivos é um band-aid. É um curativo. Então, o NR2B, ele mostra que quem tem esse gene, ele é mais resiliente. Ele se frustra menos com as falhas, com os erros. Ele volta e começa de novo. Tem uma boa do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e que ele fez mil protótipos antes de acertar. E ele fala, poxa, mas você falhou mil vezes antes de fazer a lâmpada. Eu falei, né, 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 né. Eu descobri mil maneiras de como não fazer a lâmpada. Mas na milésima primeira eu consegui como fazer. Então, é um pouco disso. É um pouco de você não se frustrar enquanto você está empreendendo. Porque muita coisa vai dar errado. Você tem que aprender com o erro e seguir. Então, a questão do gene do empreendedorismo é isso. Então, um pedaço grande, já que a gente pode falar das competências necessárias, é ter, ser resiliente. A segunda é ser curioso, né, pra você querer aprender mais, querer conhecer mais e tal. E aí você vai desenvolvendo suas competências. Então, em algum momento você vai ter que ser organizado. Em outro momento você vai ter que ter capacidade de se relacionar com as pessoas. Em outro, você vai ter a capacidade de estruturar processos. Então, você tem N coisas que em escalas diferentes você vai precisando pra que você consiga empreender. Desde quando você começa empreendendo no fundo do quintal, na garagem da sua casa, informalmente, depois você vira MEI, depois você vira PME, você vai crescendo. Quanto mais você cresce, mais complexo é empreender. Eu queria chamar aqui de novo o Clayton, Alessandro, porque eu queria que ele comentasse com a gente uma frase que ele repete muito aqui no InsiderCast. Como que é mesmo, Clayton, quando a gente vai junto com alguém? Se é que é longe, a gente vai junto? Como que é? Repete pra gente. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E é sobre isso que eu queria te perguntar, Alessandro. A mente mestra do empreendedor é essa, que a gente não pode ir sozinho a lugar nenhum, porque senão a gente não sai do lugar. Eu acho que é mais perigoso ainda. Bah, olha só, na grande maioria das vezes, e o brasileiro tem muito disso, infelizmente, ele tem uma ideia e ele não vai contar pra ninguém, pras pessoas não copiarem a ideia dele. Se você não conversa com as pessoas sobre a sua ideia, muito provavelmente sua ideia não vai pra frente. Por quê? Porque você não vai ter ninguém falando, poxa, mas você já pensou nisso, Bah? Você tá sabendo que em tal lugar já tem um negócio parecido? Poxa, Bah, sua ideia é legal, mas e se acontecer tal coisa? Então, essas perguntas que as pessoas pra quem você conta a sua ideia vão surgindo, vão te ajudar a melhorar a sua ideia. Então, o primeiro ponto é, pra uma ideia dar certo, você tem que contar pra um monte de gente. Aí a dúvida é, poxa, Sade, mas se eu contar pra um monte de gente, vão copiar a ideia. Então, vão mandar a real, a ideia não é sua. Alguém, nesse exato momento, tá tendo a mesma ideia na sua cidade ou do outro lado do mundo. A ideia é de quem coloca ela de pé. E só tem um jeito de você colocá-la de pé, é junto, como vocês falaram. Então, você vai somar competências pra que você tire a ideia do papel o mais rápido possível. Alessandro, e uma grande dúvida que nós temos, como transformar uma ideia em ação, como tirar ela do papel, dos nossos sonhos, das nossas inspirações, e como colocá-la em prática pra realmente funcionar? Muita gente, pouca gente faz isso, não é verdade? Bom, esse episódio vai ser longo, né, se eu contar isso tudo, mas vamos lá. Eu acho que tudo passa pra você botar no papel. Existem várias maneiras de você tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. As mais utilizadas recentemente são os canvas, né, você tem lá modelos, templates já previamente estruturados que te obrigam a pensar segmentadamente. Pra quem que eu vou vender? De quem que eu vou comprar? Como é que eu vou cobrar? Em que canais eu vou me relacionar com ele? Então, como eu produzo? Quem são meus fornecedores? Quais são os ofensores? Então, te obrigando a pensar segmentadamente, fica mais fácil você organizar aquela ideia num papel e mais fácil ainda pra contar pra outras pessoas. Então, a primeira coisa é tirar da cabeça e colocar no papel. A segunda coisa é olhar o que tá no papel e ver os pontos de melhoria já, enquanto se não gastou nem um centavo. Então, tirei da cabeça, coloquei no papel, melhorei o papel. Aí eu vou prototipar, vou fazer um teste, vou fazer um piloto, vou fazer uma prova de conceito. O que que é isso? Vou fazer um produto ou vou oferecer esse serviço uma vez, mesmo que seja sem cobrar, só pra testar, pra ver se funciona. Ah, demorou mais tempo, custou mais caro, ficou mais feio, ficou mais bonito, a pessoa reclamou disso, elogiou aquilo, você vai lá e melhora um pouquinho, peça de novo e tal. Até que você começa a oferecer, na grande maioria das vezes a gente começa informal, o certo seria começar formalmente, né? Pelo menos semei e começar a oferecer, mas vamos imaginar que você começa a oferecer. como é que você faz isso? Aí você vai fazer um plano de ação. Ah, eu tenho que ter, sei lá, vou montar uma carrocinha de pipoca, isso vai ficar fácil. Pra montar uma carrocinha de pipoca, eu preciso comprar a carroça, o gás, o fogareiro, a panela, a manteiga, ou o óleo, ou a pipoca, os saquinhos, eu tenho que ter um avental, um boné, eu tenho que ter, e aí você monta tudo que você precisa. Aí você vai entender onde está esse público? Ah, esse público está na saída do cinema, está na pracinha, está na escola. Ah, mas as pessoas estão agora estudando em casa, está todo mundo em home office, tá bom, então eu vou para a porta do metrô, eu vou... Você entendeu aqui quais são os produtos, onde você vai oferecer e tal? Ok, se você está fazendo isso, em quanto tempo eu tenho que comprar os ingredientes, os equipamentos? Depois de comprar, em quanto tempo eu tenho que começar a oferecer? Depois que eu oferecer, em quanto tempo eu tenho que estar vendendo tantos pacotinhos? Depois que eu estiver vendendo tantos pacotinhos, em quanto tempo eu tenho que ter a segunda carrocinha? Então, você vai criar aqui um plano de ação para a ideia começar, crescer estruturadamente e expandir. Então, você tem N pontos de atenção, talvez o primeiro deles seja vendas. O segundo é relacionamento. O terceiro é operação, não necessariamente nessa ordem, né? Então, o quarto é gestão. Então, beleza, eu vou comunicar nas redes sociais, que eu estou aqui, não sei quem assistiu o filme O Chefe, que ele faz comida latina, cubana, ele briga, sai do restaurante, manda o food truck, e o filho dele fica pelo Twitter dizendo onde eles vão estar. Isso aqui é marco de relacionamento, né? Onde eu vou estar? Ó, vou estar em tal lugar, siga a gente, curta, não sei o que, pá. Você pode fazer assim, mas você pode colocar um bilhetinho impresso embaixo da porta dos seus vizinhos do prédio onde você mora. Faz o mesmo efeito, dependendo do público que você escolher. é tudo a mesma coisa. Aqui tem o Twitter, o Insta e tal, eles têm um alcance maior, de repente você tem uma capacidade menor, você só quer vender ali e funciona do mesmo jeito. Então, você tem N coisas para fazer. A gente acredita que para empreender você tem que seguir uma jornada. A jornada do empreendedor tem cinco pontos. O primeiro ponto é autoconhecimento. Quais competências eu tenho, quais eu preciso desenvolver, quem que eu vou trazer para vir junto comigo, como é que eu lidero, como é que eu monto um time, a gente. A segunda etapa é modelagem. Modelagem é planejamento estratégico, é o canvas, é colocar no papel a ideia. O terceiro é plano de ação, é tirar a ideia do papel e colocar no mercado. O quarto é indicadores de gestão. Depois que eu estou vendendo e tal, pô, quanto que eu estou cobrando? Estou tendo lucro, não estou? Então, você vai gerenciando ali. E o quinto, a gente chama de desenho de futuro. O que é isso? O mercado para o qual você montou o seu negócio, ele não fica o mesmo durante muito tempo. Não é que vai ter outra pandemia, pelo amor de Deus, mas ele é mutável e toda vez que você tem que olhar e ver se o que você está oferecendo está alinhado ao que ele precisa. Muitas vezes, você volta lá para o início, eu tenho que desenvolver novas competências, eu preciso de outras pessoas com outras habilidades, então eu tenho que mexer no meu modelo de negócio, eu tenho que lançar uma embalagem diferente, eu tenho que vender em outro lugar, em quanto tempo eu faço isso? Então, o tempo que eu vou chegar no quinto lá, que é desenho de futuro, eu brinco, eu falo que é a casa da bruxa. Você quer ir na casa da bruxa, volta para a primeira casa do tabuleiro, que é autoconhecimento. E você passa por essa jornada a vida inteira, o empreendedor passa a vida inteira melhorando o produto, melhorando o serviço, entendendo as mudanças do mercado. O que a gente teve na pandemia é um grande exemplo de como isso acontece num curtíssimo intervalo de tempo. Em um ano, todo mundo tem que aprender a fazer tudo de uma maneira diferente. O empreendedor faz isso a vida inteira. Caramba, só essa resposta, eu acho que as pessoas mais atentas, se elas pegarem só essa resposta, elas vão ter um conteúdo aí para meses e anos para aplicar na vida de empreendedor, porque você resumiu a jornada do empreendedor. É isso aí. De maneira simples ali para todo mundo. Que legal. Nossa, sensacional. Depois eu vou rever e vou ouvir isso de novo, porque tem muita coisa interessante aí nesse meio. Alessandro, eu queria falar com você sobre desafios, né? Você possui mais de 30 anos de experiência, seja atuando em grandes empresas, startups brasileiras, você acabou se tornando referência nesse universo de empreendedorismo no Brasil, mas quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E se você puder falar um pouquinho deles, eu queria também que você falasse quais foram os seus maiores aprendizados ao superar esses desafios? Tá bom. Eu acho que eu tive alguns desafios, né? E eu acho que o primeiro deles foi o primeiro grande, né? Porque o empreendedor tem desafio o tempo todo. Aquele grande desafio, assim, eu acho que o primeiro deles eu tinha uma empresa de negócios internacionais e eu trazia para o Brasil produtos, ajudava as empresas a entrarem no mercado brasileiro e eu descobri que meu principal cliente era a Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido e eu recebia as missões comerciais que vinham para o Brasil fazer negócio, então medicamentos farmacêuticos, indústria automotiva, alimentos e bebidas e ficava uma semana, duas semanas com eles acompanhando, fazendo reuniões técnicas e tal. E um dia eu recebi uma missão de alimentos e bebidas que tinha o fabricante mais antigo de cerveja do Reino Unido que estava querendo um distribuidor aqui no Brasil e ele não conseguia. E ele contratou a gente para achar um distribuidor e a gente não conseguiu. Porque ninguém queria, era uma cerveja muito cara na época, década de 90, final da década de 90, não se falava em cerveja gourmet e tal, ele não conseguiu. E eu fiquei tão bolado com aquilo e conversando com outro amigo, na época eu dava aula na pós da SPM, eu estava lá na sala dos professores conversando com ele e ele falou assim, cara, vamos montar a gente esse negócio, vamos fazer isso. E a gente montou a primeira importadora de cerveja gourmet do país, que depois virou a cervejaria badem-badem, mas essa é outra história. Mas para montar essa cervejaria, eu abri mão de dar atenção para duas outras empresas que eu era sócio. Eu era sócio de uma trading company no Espírito Santo, eu era sócio dessa empresa de negócios internacionais e montei a importadora de bebida. E a importadora de bebida era um negócio super sedutor, era um negócio novo, criar um novo segmento de mercado e tal, e aquilo fez com que eu deixasse de colocar atenção nos outros negócios que eram os que pagavam as contas. Então, eu acho que o grande aprendizado aqui é de você saber lidar com o momento, saber falar não em determinados momentos, ou se cercar de pessoas que possam complementar as suas competências. eu não percebi que eu deveria talvez chamar alguém para assumir o meu lugar em uma das duas outras empresas, ou falar com algum sócio que ele deveria assumir mais responsabilidade. Então, ali foi uma falha grande, foi um baita aprendizado, não me arrependo, foi um baita aprendizado, construir a categoria de cerveja gourmet em São Paulo e contribuir com isso no país foi uma experiência que ninguém me tira, ser um dos fundadores da cerveja também é um negócio que ninguém me tira, mas foi um aprendizado dolorido. Eu acho que um outro desafio grande, pulando um pouquinho no tempo, é esse que a gente está vivendo agora. Eu estou à frente de uma instituição filantrópica que tem mais de 40 anos de atividade e insere jovens no mundo do trabalho por meio da lei da aprendizagem. E durante a pandemia, esses jovens, que na sua grande maioria são jovens em situação de vulnerabilidade, ficaram muito sem referência, sem chama. Então, a gente teve que o tempo todo entender o que estava acontecendo no mundo, tentar fazer um desenho que não existia, de enquanto o tempo aquilo que estava acontecendo lá fora ia acontecer aqui dentro, olhar para o governo para saber quais eram as portarias que o governo ia soltar, permitindo que você interagisse de maneira diferente com o trabalho, com seus colaboradores, entender as normativas da lei da aprendizagem, porque esse jovem teria que estar em uma sala de aula com a gente, e no tempo recorde a gente conseguiu aqui no Estro colocar todos os colaboradores em home office, colocar nossos quase 15 mil jovens aprendizes em IAD, redesenhando vários processos, automatizando assinaturas e tal, e com uma única certeza, que eu nunca teria todas as informações necessárias para tomar a decisão, e é engraçado que quando a gente fala é muito fácil, a gente tem um conceito dentro lá dos compulsivos, uma das etapas da jornada, tem um conceito que a gente chama de deep speed, porque quando o empreendedor tem que tomar uma decisão importante, ele fica postergando, então a gente fala assim, você tem uma semana, é o tempo máximo que você tem para tomar essa decisão, porque o que você não conseguir achar em uma semana, você não consegue achar nem em um mês, nem em um ano, porque você tem que tomar essa decisão o mais rápido possível, então, em uma semana, que é o speed, você vai se aprofundar o máximo que conseguir com os recursos que você tem, se você tiver dinheiro você vai comprar uma pesquisa, senão você vai vulgar, senão você vai conversar com as pessoas e tal, e eu usei muito isso aqui no Astro, só que é diferente quando você usa, é diferente quando você tem 15 mil aprendizes e suas famílias dependendo, mais 500 famílias de colaboradores dependendo de uma decisão que você faça, é um risco muito grande, então esse foi um baita desafio, um baita aprendizado, para mim, e que de novo funcionou o negócio de junto, de trabalhar com o time, de engajar as pessoas e de permitir que a equipe que estava junto aqui fizesse a diferença, a mesma coisa aconteceu nos combustíveis, apesar de ser uma operação um pouco menor, mais do lado corporativo, não é tão social, até tem uma pegada social nos combustíveis, depois eu falo, mas o peso maior estava do lado de cá e foi um baita aprendizado. E falando em aprendizado, Saad, tem uma coisa que a gente ouve bastante do cair, errar, levantar, errar, cair, levantar, e assim, vai nesse ciclo quase que vicioso, principalmente para quem é empreendedor, a gente tem uma ideia, às vezes não dá certo, a gente cai, aí a gente aprende para na próxima tentar pelo menos não errar as mesmas coisas que a gente fez de errado da primeira vez. Eu queria que você trouxesse para a gente alguns casos de empresas que erraram, mas que aprenderam rápido e conseguiram reverter a situação e talvez até hoje estejam aí entre nós. Eu acho que a nossa assinatura lá nos compulsivos é tenha cicatrizes, então a gente está acostumado com isso. Mas o ideal é que você não caia tanto, que você preste atenção em quem caiu e aprenda com o erro deles. Esse é o primeiro ponto, se você puder aprender com as cicatrizes dos outros, dói menos em você. Tem vários exemplos de negócios que começaram de um jeito e ajustaram e tal, mas eu posso dar pelo menos grandes exemplos mundiais que muitas pessoas não sabem desde o começo. Então, por exemplo, a IBM, que hoje tem o Watson, a inteligência artificial que é referência no mundo e referência para solução de problemas e tecnologia, o primeiro produto que a IBM fez foi um fatiador de salame, foi a máquina que fatiava salame. Então, se ela não tivesse aprendido e mudado ao longo do tempo, ela não existiria. Outro exemplo, é uma empresa que é líder hoje em comunicação, entretenimento, a AT&T norte-americana, que tem a zona da Sky, a zona de vários canais e jornais, ela não deveria existir, porque o primeiro T é de telefone e o segundo T é de telégrafo. Então, o telefone, o telefone fixo que ninguém mais tem em casa e o telégrafo que não existe. Então, ela só existe até hoje porque ela aprendeu a se redesenhar, entender o que o mercado precisava e ia ressignificar o que ela faz. Então, a comunicação lá no começo era telégrafo, virou telefone, não sei o que, mas a comunicação hoje é multifacetada. Mas eu acho que um exemplo do nosso dia a dia aqui é a própria Netflix. A Netflix era uma videolocadora como outra qualquer, era concorrente da Blockbuster. E a diferença é que o Blockbuster te cobrava uma multa quando você atrasava a devolução do vídeo. Nossa, metade da nossa audiência não vai saber do que eu estou falando. Depois vocês dão uma vulgada para saber o que é videolocador. E a Blockbuster cobrava essa multa na devolução do vídeo e o Netflix não cobrava. Por quê? Porque você terminava de assistir, você pegava o vídeo e enfiava numa caixa de correio nos Estados Unidos e esse correio levava a fita de volta. Então, o desafio estratégico de Netflix era como é que eu faço para essa fita voltar mais rápido, para esse vídeo voltar mais rápido, para que eu possa alocar novamente. No momento em que ela optou por streaming, ela matou esse problema. Por quê? Porque aí o vídeo estaria 100% sempre disponível para todas as pessoas. Em um ano, a Blockbuster quebrou. Mais ainda, hoje Netflix não é mais uma videolocadora, é mais uma locadora de vídeos. Ela é uma produtora de vídeo. Ela hoje é um player muito grande no mercado. Então, ela também mudou o modelo pelo qual ela atua, como ela funciona, para que ela continue existindo. Então, eu acho que mais importante do que a gente falar dos erros, e eles vão acontecer para caramba, é como você interage, como você age na hora que você erra, como você responde aos erros. Então, quanto mais rápido você aprende com aquele erro, mais para frente você vai. Olha, eu quero fazer uma pergunta a Silvio Santos para você, Alessandro. Aquela pergunta do milhão, que eu acho que já devem, vários empreendedores já devem ter feito para você, e que não é tão simples assim de responder, mas tenho certeza que você vai conseguir trazer um bom conteúdo para a gente. Quais os desafios para gerar novas fontes de riqueza e se a comunicação é parte fundamental nesse processo para o empreendedor? eu acho que a resposta não é tão difícil, sabe? Eu acho que difícil é implementar a resposta. Vamos lá. Primeira coisa, assim, comunicação é a base de tudo. Comunicação é a base de tudo. Então, você pode ter o melhor produto do mundo se ninguém sabe que você tem ou que você não existe. Ninguém vai te comprar. Ou vai te comprar no volume inferior ao que você precisa para continuar existindo. então, comunicação é a base de tudo. Chame isso de marketing, de relacionamento, de redes sociais, de mídias digitais, do que você quiser chamar. Rádio, TV, jornal, do que você quiser chamar. Comunicação é imprescindível, é a base de tudo. Como é que a gente cria novas fontes de renda, de riqueza? Eu acho que a riqueza está diretamente ligada a uma necessidade quando eu comecei minha carreira acadêmica, eu dava aula de marketing, marketing internacional, e tinha aquela briga de que o marketing gera necessidade ou ele gera desejo. E eu acredito firmemente que ninguém gera necessidade nenhuma. A necessidade está lá já. Você tem necessidade de se vestir, de se locomover. Você pode ir a pé, de bicicleta, de patinete elétrico, de scooter, de moto, de avião, de ônibus, de Porsche, de fusca. A necessidade é a mesma, é locomoção. O desejo está alinhado com a sua capacidade de consumir uma solução para aquela necessidade. Então, por isso que você tem roupas mais caras que outras, por isso que você tem celulares mais caros que outros, restaurantes mais caros que outros, e assim vai. As necessidades são sempre as mesmas. Então, o charreteiro que tinha sua charrete e transportava as pessoas de um local para o outro em 1800, ele atendia a mesma necessidade que hoje atende uma plataforma como o Uber ou como o 99. A necessidade não mudou. A maneira pela qual a gente atende essa necessidade é que mudou. Então, a forma de você gerar riqueza, de você fazer um negócio ser próspero, é perceber onde essas necessidades estão sendo mal atendidas, onde existem pontos de melhoria para atender essas necessidades. e aí você vai conseguir encontrar soluções. Em tudo quanto é mercado tem oportunidade de melhoria. Eu gosto muito de falar que a solução vem antes do planejamento. Vou explicar como. Quando surgiu o Uber, a ideia inicial lá nos Estados Unidos é quem tivesse um carro bacana e tivesse ocioso, tivesse à toa e quisesse fazer uma graninha extra, não era para ser a sua principal fonte de renda. Você poderia colocar seu carro lá no Uber e pessoas que quisessem ir para um show, para um evento, para uma festa, num carro bacana te chamariam, aí você bateria um papo com essa pessoa e tal. Beleza. Esse negócio foi evoluindo e perceberam que outros mercados poderiam ser utilizados de outra forma, inclusive lá onde nasceu e virou isso que virou esse negócio todo. Só que, até pouco tempo atrás, o governo não conseguia tributar. Por quê? Porque isso não estava regulamentado. Por quê? Porque ninguém nunca tinha pensado em fazer isso. Eles tinham criado o táxi que você paga, o ônibus que você paga, o carro que você paga. Mas ninguém tinha pensado você usar o seu carro pessoal para gerar receita, que é uma outra coisa que eles não sabem como regulamentar, é a B&B. Você comprou um apartamento para morar, ou uma casa para morar. Só que, sei lá, 20 dias no ano, você aluga e ganha dinheiro com isso. Poxa, mas como é que eu vou tributar isso? Será que eu tenho que mexer no IPTU deles? Será que ele tem que emitir uma nota fiscal? Os governos ficam desesperados. Por quê? Porque a solução vem antes do planejamento. O governo não consegue ser rápido como a empresa. Na verdade, o governo não consegue ser rápido. Dificilmente o governo consegue ser rápido, porque ele é muito grande. O governo de todos os países é muito grande. No Brasil, a gente tem uma alta tecnologia embarcada no governo. Se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, nosso imposto de renda é feito de maneira digital e nos Estados Unidos ainda vai pelo correio. assim como o voto, mas eu não quero entrar em temas polêmicos. Mas o ponto aqui é, objetivamente, atendendo a sua resposta, é procure uma maneira de atender melhor a uma necessidade já existente. Alessandro, falando em temas polêmicos, também não quero entrar. Você falou do Estado, aí o meu lado meio libertário já começou a falar. Deixa quieto, não vou falar nada. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Alessandro, eu vou comentar sobre uma imagem que eu vi no LinkedIn há um tempo atrás e deve ter outras versões dessa mesma imagem, tá? Que é a seguinte, é commodity, produto, serviço e experiência, né? E aí eles pegavam um produto batata. Então, a commodity é batata, aí o produto era a batata picotada da Macan, pra você comprar no supermercado. Ok. E aí tinha o serviço que era a batata feita do McDonald's. E tinha a experiência que era a batata da Outback. E aí você via os preços, né? A commodity é 30 centavos, a Macan é 10 reais, a do McDonald's é 30 e a do Outback é 50 reais. É o mesmo, mas é a mesma base, né? Pra tudo. E sim. Partindo desse princípio, eu vou fazer outra pergunta de um milhão aqui, mas eu quero, essa resposta, eu vou também, eu já sei que eu vou aprender muita coisa. Eu queria saber como pensar em um negócio fora da caixa. Então, transformar um produto ou serviço que é uma commodity em uma experiência. Como é que seria esse processo? Vou te dever um milhão, porque a resposta é que você não consegue. Vou dizer por que você não consegue. Droga! Não, talvez até valha um milhão, mas assim, é que a resposta, não tenho resposta direta. Pelo seguinte, você só percebe essa melhoria olhando pra dor. Então, vou explicar. quando a gente começou a ter telefone celular, ele era um telefone celular, era um telefone que funcionava dentro de uma triangulação de redes que formava uma célula onde você tinha sinal. Então, mas foi uma evolução. Daquele telefone que ficava na parede da sua casa e você virava a manivela pra falar, depois que o telefone preto de baquelite de disco, depois que o telefone de teclado, depois o telefone sem fio, depois que o telefone de rádio dentro dos carros, depois o telefone celular. Mas tudo era telefone. Então, você fez uma evolução. Ele ficou mais leve, ele ficou mais móvel, mas é tudo telefone. No momento em que você transforma o telefone no smartphone, você explode todos os mercados. Porque dentro do smartphone você tem uma calculadora, você tem uma câmera fotográfica, você tem um GPS, você... Então, você muda a forma pela qual você se relaciona com aquele produto. Então, se eu tentar fazer isso, então, fazendo esse movimento, a experiência de você ter tudo isso num único aparelho, pequeno, que cabe no bolso ou na mão, e que você pode interagir com ele de diversas formas em diversas localidades, faz uma diferença absurda. Então, você pode fazer isso com a mobilidade urbana, você pode fazer isso com o consumo, você pode fazer isso com higiene, beleza, você pode fazer isso com o segmento automotivo, mas você tem que estar no momento em que a dor é sentida e falar assim, putz, tem uma oportunidade aqui. Porque não adianta você ficar pensando o tempo todo porque você não tem a dor daquilo, a não ser que você seja um consumidor, a não ser que você seja o consumidor da batata e que teve a sacada de evoluir, a não ser que você seja o consumidor do serviço de oficina mecânica e teve a sacada de evoluir. Então, imagina que você comprou um carro e você leva lá numa oficina mecânica, pede para ele regular o motor, aí você vê uma roda bonita, você manda trocar, aí você manda polir a pintura, não sei o quê, ele pode levar na sua casa, não sei o quê, mas se ele falar assim, olha, eu estou mandando um carro pegar, não, vou dar um exemplo melhor, falando de carro. Isso não está funcionando agora por causa da pandemia, mas a Mitsubishi tinha um negócio muito maluco. Você entrava na loja e falava assim, eu queria fazer um test drive naquele Jeep ali, no TR4, que é o Jeepinho da Mitsubishi, ele fala assim, pois não, pois não, senhor Fábio, dia tal, às tantas horas, o senhor pode vir aqui na concessionária? Cara, mas eu estou aqui, o carro está ali, até escrito test drive, eu não posso pegar o carro, não, dia tal, às tantas horas. Não, mas hoje eu estou aqui, senhor Fábio, por favor, tá bom, se você ficar bravo, marque, vai lá. Dia tal, às tantas horas, você chega, tem mais quatro pessoas no mesmo horário para fazer o test drive, você fica para morrer, acha que eles são desorganizados, que bagunça, que falta de respeito. Aí encosta uma van, você e essas quatro pessoas entram nessa van e eles te levam para um campo de provas off-road. No caminho, eles vão te explicando o conceito do carro, a suspensão, a direção, não sei o que, tal, 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 você ganha um bonézinho, você vai tomando uma aguinha, conversando. Chegamos no campo de provas, vocês são elencados ali, quem vai fazer o primeiro test drive, o segundo e tal, você vai, primeiro dá uma volta, você dá com um piloto profissional, então ele vai lá, te mostra como faz e tal, depois você senta lá, dirige e tal. cada um de vocês faz o test drive, depois tem um lanchinho e tal, volta todo mundo para a van, entra no carro, você chega na concessionária, pega seu carro e vai para casa. Não tem como você não comprar o carro, porque a experiência foi absurda. Aí você fala assim, tá bom, agora eu vou testar, sei lá, uma SUV da GM, por todo respeito à GM. Aí você vai na concessionária, o cara deixa o carro com você no final de semana, você devolve na segunda-feira. Onde você foi? Você foi no supermercado, no carro, você provavelmente abasteceu, você foi na casa da sogra, não tem como comparar. Mas alguém percebeu que se colocasse esse carro numa pista de provas e desse o brinquedo na mão do possível candidato, teria mais eficiência. Então, você só consegue ter essa sacada se você perceber a dor. E você não consegue perceber a dor procurando por ela. Você tem que ter o insight na hora que você está recebendo esse estímulo. E foi um pouco desses insights e estímulos que a gente sempre se cutucou aqui no InsiderCast para trazer cada vez coisas diferentes e não... E sair um pouco do mais do mesmo, colocar esse carro na pista de prova mesmo e provar desse carro em movimento mesmo para a gente ver no que ia dar tudo isso. Agora eu queria ver contigo uma outra experiência, Sade, que é sobre a operação limonada que você fala nas suas palestras e mostra que as empresas e os empreendedores que ousam enfrentar o isolamento social que a COVID-19 trouxe para a gente, ousam e ousaram principalmente, principalmente aqueles que empreenderam ali mais no olho do furacão da pandemia, transformaram os negócios. Queria que você trouxesse alguns exemplos desses empreendedores que se reinventaram nesse período. O InsiderCast é uma empresa que também nasceu, um programa, um canal de comunicação que nasceu no meio da pandemia, num formato diferente, é remoto. Queria que você desse outros exemplos para a gente, por favor. Tá bom. Eu acho que o ponto principal aqui, que quando você está numa situação de crise, já vai dar errado. Acho que esse é um modelo mental. Aquilo que você tem funcionando não vai funcionar. Então, vamos imaginar que você tem um pequeno varejo. Você não vai conseguir tocar o seu varejo na pandemia. Você vai ter que aprender a fazer delivery, você vai ter que renegociar com seus fornecedores, você vai ter que diminuir o seu portfólio de produtos, você vai ter que fazer tanta coisa, mas tanta coisa para se reinventar que você vai ficar até cansado só de pensar no tanto de coisas que você tem que fazer. Mas se você não fizer nada, você deixa de existir. Então, o conceito da operação limonada é que já vai dar ruim se você não fizer nada. Então, se você fizer alguma coisa e der ruim, já ia dar ruim. Então, relaxa e aproveita a jornada. Então, vamos consertar isso aqui, vamos fazer desse limão a limonada eu queria tanto lançar um produto, mas agora veio a pandemia e eu falo, depende, cara. Será que esse produto funciona na pandemia? Ah, se ele der errado, se ele der errado, você culpa a pandemia e depois você tenta de novo. Mas o ponto aqui é, você tem que se mexer. Uma das coisas que mata as empresas é você ficar paralisado. Muita gente, quando encontra algum tipo de desafio, fica paralisado. Não decide, não se movimenta. E isso é a morte para qualquer negócio. a empresa é um ser vivo, ela tem que se movimentar o tempo todo. Você tem que crescer, você tem que aspirar ser maior, ser melhor, ser diferente. Então, a questão da operação limonada é, se você está num ambiente onde você percebe que a situação atual vai deixar de existir e a sua operação vai entrar em colapso, mude. Por quê? Porque ela já vai entrar em colapso. Então, mexa o seu modelo mental. Muitas empresas quebraram porque não quiseram mudar. Olha que maluco isso. Muitas empresas quebraram porque não quiseram mudar. Então, mude. Perceba o que está acontecendo e já faça essa virada. Claro, você não vai virar 180 graus, mas você vai começar a entender, experimentar isso, muda aquilo, ajusta aquilo. Conversa com o seu time, negocie uma redução de salário. O cara que é garçom vai virar entregador. a moça que era recepcionista vai ficar no telefone ou no WhatsApp pegando pedido. Você vai ter que redesenhar tudo, mas você vai ter que botar para funcionar. Então, eu acho que um ponto importante aqui da Operação Limonada é se vai ficar azedo, já traz o sal, perdão, o açúcar e a aguinha, vamos fazer um negócio aqui, um gelinho, vamos fazer esse negócio funcionar melhor. Alessandro, que legal essa fala. Você foi falando e eu lembrei de várias frases assim, por exemplo, tudo que nos movimenta morre. e a crise, muitas vezes, as pessoas veem como algo negativo, de fato é, porque vai acabar, como eu posso dizer, ocasionando em demissões, vai acabar ocasionando em percas, mas assim, ela te desafia a um ponto de você ter que lutar o suficiente para criar algo novo para superar aquilo, né? Então, sempre da crise nascem novas oportunidades e novas coisas. Aqui no Insidercast, é muito engraçado isso, que a gente está sempre numa eterna provocação. Mesmo estando bom, nós estamos sempre se provocando para melhorar. Então, por exemplo, a pauta não está tão boa ou a pauta pode melhorar, a gente vai lá e provoca um pouco o Fábio. Aí o Fábio vem e fala, olha, o vídeo não está tão bom assim. Aí eu vou e faço um corte. Aí eu vou e coloco um teaser no vídeo para ficar mais dinâmico. E assim vai. mesmo estando bom, eu acho que o empreendedor ele já tem que se antever, né? Ele tem que criar crises. E claro, sem fazer esse movimento de 180, porque muitas vezes quando você faz um movimento muito grande, você acaba destruindo coisas também que são boas do caminho. Exato, exato. E não é a intenção, né? Meu filho, eu nunca vi ninguém dar um 180 graus sem alguma coisa cair do carro, né? Alguma coisa vai cair, vai sair pela janela. Então, não, cara, vai devagarinho. Claro, não muito devagar, porque o negócio é... Mas você vai devagarinho. Testa, ajusta, testa, ajusta, testa. Todo dia muda um pouco. Se todo dia você mudar um grau em 180 dias, você mudou 180 graus. Tem que ser dinâmico, né? Tem que ter a provocação ali. E outra, assim, ó. A pandemia foi um negócio muito maluco. É muito triste, é muito ruim. Sim. Mas, por outro lado, ela nos obrigou a acelerar 10 anos em um ano, né? E coisas que as pessoas tinham resistência, coisas que as pessoas não acreditavam, coisas que as empresas postergavam a implementação, tudo foi feito a toque de caixa, né? Ah, a gente tem um projeto de implementar o delivery no nosso restaurante um dia. Cara, em um mês os caras estavam entregando. Se não entregar, quebra. Então, vamos fazer, né? Porque a gente não sabe ainda porque o advogado não falou a política de home office. Cara, em 15 dias estava todo mundo em casa. Sensacional isso, é verdade. Então, assim, quando você tem uma pressão do mercado, te obriga a colocar atenção naquilo. Ah, mas não está perfeito. Claro que não está perfeito, cara. Agora, vamos consertar. Ah, mas ó, as pessoas estão em casa, em segurança. Ah, a internet está ruim. Tá bom, vamos dar um jeito da pessoa ter uma internet boa em casa. Ah, o computador não sai das contas. Vamos tentar melhorar o computador. Ah, o assinatório. Nossa. Sim. Mas você deu a virada. E aí tem um negócio muito louco, né? Que os americanos chamam de point of no return, né? A partir do momento que você ultrapassa aquela etapa, você não consegue voltar mais. Então, o que foi implementado na pandemia, cara, não volta. Não estou louco para voltar ao normal. Que normal, amigo. Esse é o normal. Esse é o normal. Ou você acha que quando acabar, as pessoas vão querer todas irem todos os dias para o escritório? Fica duas horas no transporte. Claro que eu vou ter um estúdio bacana, tem um auditório. Mas eu vou querer ficar dois, três dias por semana em casa. Eu e todo mundo. Porque já foi provado que funciona. Esse é o negócio. Então, depois que passa daquele ponto que não tem retorno, amigo, para de olhar para trás, olha para frente. Não resiste, né? É daqui para lá. Não resiste. Pode falar, amor. Não, tem duas outras frases que o Alessandro foi falando que me vieram à cabeça aqui. Feito é melhor do que ter feito. Tem que fazer. Quando a água bate no bumbum, quando a água bate no bumbum, você tem que correr. não tem o que fazer, né? Independente se está o melhor dos mundos, se estava o mais perfeito ou não, você vai ter que fazer. Quando a gente colocou esse projeto de pé, não era nem um pouco parecido com o que é hoje. Isso tem seis meses. Então, assim, a gente, essa provocação é para uma melhoria, né? E não só a gente, mas qualquer empresa. E a outra... para vocês, eu acho, assim, o primeiro podcast de vocês deve ter sido horrível. Foi. Foi horrível. O Fá fazia sozinho o primeiro. A gente nem podia dar uma coisa para ele ainda. Mas quando a gente envolveu, também estava muito ruim. Mas agora você sente, olha para trás, olha o quanto a gente evoluiu. Sim. E a tendência, e a tendência é olhar para frente, a gente já está pensando nos próximos equipamentos. Mesmo, por exemplo, todo mundo já fala, olha, está lindo e maravilhoso. Mas a gente, não, a gente quer o próximo passo. A gente não quer esperar chegar à exigência, né? É isso. Mas vocês já perceberam o que funciona e o que não funciona. Vocês já erraram para caramba nesses seis meses, né? Então, assim, putz, o primeiro, putz, que coisa horrorosa. Beleza, vai assim mesmo. Alessandra, é normal você criar uma empresa sem saber o que ela vai fazer, porque foi mais ou menos o nosso caso. A gente criou a empresa, mas não tinha ainda muita noção do que ela poderia se tornar. A gente tinha uma visão assim, mas tipo, a gente começou a ver, por exemplo, que a gente estava concorrendo com milhares de empresas, porque a gente fazia muito commodity e prestação de serviço. E a gente queria algo realmente diferente. A gente queria realmente, por exemplo, dar palco para as pessoas, né? Eu não venho do mundo corporativo, tá? Eu sempre falo isso nos episódios, então é quase um chavão meu. Eu comecei a LinkedIn esse ano com duas pessoas, meu pai e minha mãe, praticamente. não tinha ninguém no... Você sabe como funciona, né? Já que explicaram, né? Já. Tá. O Fábio falou, Cleiton, não é bem assim, Cleiton. Só porque o pessoal te adicionou lá que você é amigo deles e eu falava droga, né? Mas... E evita nele, tá? Sim, sim, sim. Mas assim, eu era o menos corporativo e eu sentia, quando eu entrei nesse mundo corporativo, eu sentia que, por exemplo, as pessoas não tinham palco para conversar de maneiras mais humanizadas. A gente percebia muito que os grandes executivos que a gente conversava, eles sempre viam sisudos e bem protegidos, assim, né? Tipo, a primeira pergunta mais capciosa, eu vou, já dou uma resposta ali. E nunca teve isso, a gente não trabalha com a Rádio News. Então, assim, o nosso interesse sempre foi dar palco às pessoas e mostrar o lado humano delas. E mostrar um pouquinho do profissional, porque a gente acredita que para você ser um grande profissional, antes você tem que ser um grande ser humano. e a gente não via isso nos podcasts. Todo mundo queria saber só dos números, só das coisas maravilhosas, mas, tá, a gente quer saber de você. O que você faz? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? O porquê você gosta de falar do que você faz? E tudo mais. Então, eu não sei. Não, e a outra frase que me veio à cabeça muito forte quando o Alessandro foi falando, e é uma frase que eu levo para a vida, assim, e acho que a gente acabou incorporando isso aqui também. O não você já tem. Vai atrás. O máximo que vai acontecer é você levar uma porta na cara, mas você tentou. Se mexe, é o que o Alessandro falou. Não adianta você ficar esperando o milagre acontecer ou alguém bater na tua porta e falar assim, oi, lindo, tudo bom? Não acontece não. Onde você estava? Eu tenho um amigo que fala assim, o não vem de fábrica. Exatamente. Uma coisa que a gente fala muito também é a questão da síndrome do impostor. A gente sempre acha, duvida muito da nossa capacidade. Ah, isso, direto. E o que causa muito esse problema para todo mundo, né? É ter medo de se expor e arriscar. E aprender no risco, né? Como você falou, criar cicatrizes. Marcou muito o que você falou. Vai muito de encontro com o antifrágil, né? Do Taleb. Os livros do Taleb são muito interessantes nesse sentido, né? De você se expor realmente ao risco e aprender e ir se aprimorando constantemente. Tem um negócio, né? Eu acho que foi o Clito que falou, né? Que você quer ir rápido e vai sozinho. Quer ir longe e vai, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas sozinhas elas fazem coisas muito erradas, né? Então, tipo... Você tem dois caminhos, né? O negócio do síndrome do impostor acontece muito também quando você está sozinho, né? Que você questiona a sua capacidade. E o outro lado, cara, é o incompetente proativo, né? O cara que não é orientado e tal, não sei o quê, que ninguém ajuda o cara e que ele acha que ele está no caminho certo e ele vai... Quando ele olha, ele se afastou tanto do que ele tinha que fazer, né? A gente brinca lá nos compulsivos que falam assim Não, vamos lá, vamos lá o cachorro te explicar Velocidade não tem utilidade na direção contrária É melhor você não andar do que você se afastar Sim Ao invés de sair correndo analisa antes Não vai ficar parado Analisa antes Aí depois você anda O que acontece? Falando Aí o cara sai A gente ficava muito Eu trabalhei muito com educação corporativa E tinha uma dinâmica que os caras tinham que montar uma embalagem pra proteger um vaso que a gente tinha soltado uma altura tal não sei o que, tal, tal E a gente botava lá um monte de coisa pra eles fazerem a embalagem e a gente enfiava quatro chicletes Que não tinha a menor utilidade Mas uma vez a gente colocou porque estava sobrando material e a gente enfiou no kit E a gente começou a colocar brincando Mas é batata O cara pega o chiclete que é na boca e está mascando Eu falei Por que você está mascando o chiclete? Não, estava no kit Eu falei O que você vai fazer com ele? Não sei, mano Na hora que precisar já está pronto Caramba Muito legal Alessandra Agora a gente queria entrar numa pergunta que é a pergunta coringa Opa Essa pergunta coringa é uma pergunta que é feita de surpresa pro nosso convidado até pra Tá bom Pra gente tentar extrair e conhecer um pouquinho mais de você Você falou muito dos seus desafios Falou um pouco dessa questão do seu do empreendedorismo do conceito que você traz dessa questão do empreendedor compulsivo que consegue que vai acumulando cicatrizes ao longo da jornada mas vai aprendendo com elas Queria que você escolhesse o número de 1 a 10 e a gente vai sortear aqui pegar um número randômico e vai pegar um tema e vai perguntar pra você Topa o desafio? Topa Moleza Quer dizer moleza é escolher o número Número 4 Olha o número 4 é o número da bebida Eita Exato Você falou de cerveja não falou? Falei de cerveja Queria que você falasse que tipo de cerveja que tipo de experiência você falou de cerveja gourmet mais te marcou nessa jornada como um cervejeiro Essa é legal Essa é legal A gente foco no começo não tinha o conceito de cerveja gourmet as cervejas eram todas comoditizadas e eu não tomava cerveja não era muito fã de cerveja tomava se os amigos fossem tomar mas não seria a minha primeira bebida pedida Talvez eu pedisse um vinho ou um uísque e eu comecei a ter que beber cerveja para aprender para entender como era Hoje você senta está cheio de cervejaria artesanal bacana todo mundo sabe o que é a lei de pureza da Baviera sabe o que é malte lúculo cevada o básico do sommelier de cerveja todo mundo já fez pelo Google mas na época não tinha nada disso e a gente contratou uma uma dupla de promotores que eram bilíngues e tal que iam rodar os bares e fazer as degustações de cerveja e tal até que um dia eu fui nesse bar e eles não me conheciam eles conheciam o Beto meus sócios me conheciam e eu estava lá no bar e tal eles me abordaram que era uma promoção e os caras fizeram comigo a degustação toda errada toda errada e não ia levar à venda primeiro que ele falou errado os tipos da cerveja falou errado como harmonizava e tal e aí no final eles falaram então e aí tem essa promoção aqui que o senhor fizer assim e tal antes que eu falava cara eu não tenho interesse não obrigado mas essa cerveja é assim mesmo não é tá bom beleza obrigado então aí acabou tal anotei chamei os dois depois pra conversar e falei eu sou só ou o senhor desculpa tu sabe o que é é que meu irmão que é o promotor mas ele tá doente ouvindo o lugar dele eu não entendo nada de cerveja eu tô só tentando dar força aqui e acabou com a nossa degustação de cerveja a gente perdeu um dinheirão com ele aquela noite com degustação e não chegamos a lugar nenhum Alessandro eu tenho uma outra pergunta pra te fazer além dessa que agora eu fiquei curiosa eu fiquei curiosa pena que ela não entrou como coringa mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim porque eu quero te conhecer um pouco mais nesse quesito você falou que você é músico e que você já tocou várias vezes com outras pessoas queria que você contasse um pouco dessa sua experiência você é baterista é isso? conta um pouco pra gente eu sou baterista eu sou capixaba eu sou do Espírito Santo olha eu vim pra São Paulo depois que eu terminei a graduação pra fazer minha pós mas até vim pra São Paulo eu tinha estúdio tinha banda e tal e a gente fazia shows e tudo mais e eu sempre gostei muito de bateria eu toco até hoje eu tenho em casa duas baterias uma acústica e uma eletrônica a acústica está desmontada pra sanidade dos meus vizinhos que eu sou um cara do bem e a eletrônica está montada eu toco de fone mas eu toco quase todo dia é uma coisa que me faz muito bem tocar uma experiência muito boa tocar com outras pessoas tocar sozinho a música me faz muito bem na verdade a música me conecta me conecta com os meus filhos me equilibra eu dirijo ouvindo música eu preparo palestra ouvindo música eu respondo e-mail ouvindo música a música é importante pra mim é um pedaço importante da minha vida e o ritmo é uma coisa muito maluca porque pra mim ritmo tem a ver com número é arte mas ao mesmo tempo é uma ciência exata então eu tenho uma relação bem diferente com a música eu gosto muito Alessandro olha foi muito legal esse bate-papo eu achei sensacional cara esse tema eu sou apaixonado por empreendedorismo como eu disse lá no começo pra mim começou com uma necessidade porque era algo que ou eu empreendia ou eu ia pro emprego que eu não gostava cara então assim eu tava entre a crise e a espada mas eu acabei me aprimorando acabei descobrindo outras coisas que eu amava fazer como produção de vídeo produção audiovisual e tudo mais e aí eu junto com a Bárbara que o Fábio a gente fundou o Insider Cash estamos aqui felizes fazendo o que a gente ama foi muito legal bater esse papo com você nos vermos muito nas suas falas sobre ser empreendedor sobre enfrentar os desafios sobre fazer a melhoria continuar todos os dias mas infelizmente a gente tá chegando ao final desse episódio mas antes de ir embora eu gostaria de te pedir o recado final e as suas redes pros Insiders entram em contato com você tá bom eu acho que o recado final é assinatura dos compulsivos tem as cicatrizes se você não tentar você não vai errar se você não errar você não vai acertar então tem as cicatrizes vai lá e faz pra falar comigo minhas redes sociais são meu nome Alessandro Saad em todas as redes sociais Insta Face Twitter e LinkedIn YouTube também então Alessandro Saad meu site tem uma letrinha E no final que geralmente derruba as pessoas S-A-A-D-E então Alessandro Saad vocês conversam comigo e alessandrosaad.com.br é meu site também por lá vocês conseguem também conversar comigo eu queria muito agradecer a vocês Fábio, Cleiton, Bárbara foi muito legal esse bate-papo muito gostoso muito leve a gente nem percebeu o tempo passar foi sensacional mesmo é muito legal quando a gente encontra pessoas que tem essa leveza em transmitir conhecimento Alessandro muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente Fábio Bárbara muito obrigado também por participar aqui como insight final eu gostaria de falar o seguinte nem todos os dias serão bons mas há coisas boas em todos os dias é uma fastboot chavão mas eu acho que funciona pra todo empreendedor porque todo dia é um novo desafio e se você é empreendedor e teve um dia sem desafios é porque você não buscou os desafios ele tá lá te esperando só que você não buscou e tudo bem tem dias que a gente não quer mesmo tem dias que a gente quer ficar quietinho no nosso canto mas entenda empreender é uma das atividades mais nobres que pode existir porque através do empreendedorismo que nós movemos a sociedade a graus mais elevados de produtividade de conhecimento de conforto por que não imagina há cinco anos atrás a gente não poderia estar gravando esse episódio da maneira que a gente grava só pra você ter um spoiler aqui eu estou gravando de um celular numa rede Wi-Fi e transmitindo pro mundo todo e conversando com uma pessoa a milhares de quilômetros de mim talvez então isso tudo foi possível porque pessoas com visão e empreendedores venceram os desafios da tecnologia naquele momento e conseguiram conceber essa ferramenta novamente Alessandro muito obrigado e Bá é com você obrigada Cleiton Alessandro muito obrigada por aceitar nosso convite obrigada pela honra de ter você aqui com a gente hoje de tantos aprendizados de tantos insights legais com certeza é um episódio que todos nós vamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e a gente vai aprender a cada vez que a gente ouvir de novo eu acho que o que fica desse episódio falando em música já que me identifiquei também muito com o Alessandro que eu não consigo fazer nada em silêncio eu preciso ter música perto pra eu me concentrar e sempre foi assim mas dias de luta dias de glória né tipo isso é a vida do empreendedor tem dia que a gente vai estar num perrengue vai dar preguiça a gente não vai querer fazer nada vai achar que é em vão vai falar mas por que que eu tô fazendo isso meu Deus onde eu vou parar será que alguém vai comprar minha ideia será que realmente isso vai chegar em algum lugar e tem dias que a gente vai estar extremamente eufórico feliz feliz porque alguém topou a nossa ideia e a gente chegou lá né então é ter um pouco de sangue frio um pouco de cascadura né de resiliência como o Alessandro falou aqui pra gente e muitas cicatrizes porque as cicatrizes compõem a nossa história mesmo se não fosse uma topada que a gente deu no joelho lá atrás a gente não ia lembrar que a gente tem que desviar da mesinha da sala né pra não bater de novo então é fazer do limão uma limonada todo dia assim fazer um risco virar Francisco e vender um almoço pra comer a janta e todas as outras frases chavão que todo empreendedor ouve principalmente do isso não vai dar dinheiro podcast no nosso caso vocês não vão fazer nada e aí a gente olha e fala assim com todo respeito chupa a sociedade né e vamos em frente obrigado a todos os insiders por mais um episódio aqui com a gente e obrigada a ele Fábio Oliveira o garoto de ó a gente se vê no próximo Insidercast obrigado 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 Cleiton obrigado Alessandro poxa muito legal ter você aqui com a gente hoje passou voando esse Insidercast o grande insight que ficou pra mim Alessandro de tudo que você falou se fosse resumir que o empreendedor ele precisa construir o mínimo produto viável ele precisa colocar em prática a ideia dele e muitas vezes o empreendedor acaba guardando aquele segredo as sete chaves e acaba não construindo as relações que vão possibilitar ele colocar aquela ideia na rua depois bate aquela coisa né ele vê a ideia implementada e fala putz eu já tinha pensado nisso antes mas não falei pra ninguém guardei as sete chaves e agora já foi então coloque o produto na rua teste o mais rápido possível avalie melhore é isso que a gente tem feito aqui no Insidercast desde o primeiro episódio nossa olha lá o primeiro episódio a gente falou tava horrível tava horrível só minha mãe e meu pai gostaram brincando mas é assim mesmo a gente vai aprendendo dia após dia e vamos tentando fazer algo sempre melhor e o empreendedor tem que ter um pouco disso como você diz nas cicatrizes a gente vai aprendendo mas as cicatrizes ficam como um aprendizado a gente vai fechando esse episódio por aqui Insider se você gostou compartilha com a galera vamos fazer essa informação chegar a muito mais gente também siga a gente lá nas redes sociais a gente tá no arroba Insidercast no Instagram a gente tá no LinkedIn também no arroba Insidercast manda lá sua dúvida sugestão de pauta crítica no contato arroba Insidercom.com a gente vai finalizando encerrando por aqui e a gente vê vocês numa próxima num próximo episódio até lá fui Tchau 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 Tchau